No outro dia, eu estava à conversa com um amigo e ele trabalha em cibersegurança. Por isso, já pode imaginar qual é o tema deste vídeo. Bora lá! Para começar, e antes de mais, quero esclarecer que este vídeo é mais focado para as pessoas que têm umas noções mais básicas de segurança e daquilo que devem fazer ou não fazer. Por isso, é provável que para as pessoas que estão mais ligadas a este mundo já saibam tudo o que eu vou dizer. No entanto, pode ser que aprendam uma coisa ou outra. E, porque a lista é grande, eu vou recorrer ao meu telemóvel porque, damn! Primeiro que tudo, ele menciona que ter um antivírus é básico. No entanto, nos dias de hoje, não é de todo algo que chega. Ou seja, a maior parte das ameaças de hoje em dia, os antivírus não conseguem, digamos, apanhar. Por isso, é importante terem uma espécie de proteção extra e em tempo real. Ele também menciona que é sempre melhor ter um antivírus que se pague e não um antivírus que é gratuito porque os que... Ele diz que são merda e porque eles dizem que os gratuitos vão espiar naquilo que vocês estão a fazer. E é por isso que são gratuitos. Para pessoas que querem especificamente saber que programas é que podem usar, dois bons antivírus é o Casperky e o Bitdefender. No entanto, o Bitdefender tende a comer mais CPU e RAM. Por isso, para as pessoas que têm um sistema mais antigo, se calhar o Casperky é melhor. Também, o Casperky tem sido super transparente e não há razão nenhuma para não confiar neles, mesmo que eles sejam russos. A coisa mais básica é ter uma password sempre sólida, ter no mínimo 12 caracteres com... É por isso que a minha parte dos sites, aliás, não vos deixam criar uma password se não for assim. Ter pelo menos uma letra míuscula, letras minúsculas, números e caracteres especiais. Ele diz que a norma hoje em dia é, por exemplo, escolher uma frase que vocês possam memorizar. Ele deu um caso, por exemplo, eu comi 12 maçãs na casa da minha avó no outro dia. Tudo junto, obviamente. Tem números, tem uma letra miúscula e tem um caráter especial porque está escrito em inglês e tem um apóstrofo. De qualquer forma, ele diz que este tipo de frases são muito mais fortes ou melhor, são muito mais fortes em outras línguas que em inglês, porque, obviamente, o inglês sendo a língua internacional, torna-se mais fácil para os hackers ou pessoas com propósitos maliciosos de conseguir decifrar, enquanto que se for, se calhar, em português já é mais complicado, porque, mesmo que seja uma frase, não são palavras inglesas. Outra coisa super básica é terem passwords diferentes para cada site ou para cada programa que utilizarem. e porque isto fica imensas passwords e é difícil de memorizar tudo, ele recomenda, por exemplo, utilizar um manager de passos como o KeyPass, que é open source, portanto, para o pessoal que não gosta de pagar por tudo, KeyPass é open source, é gratuito. E ainda não houve situações graves, é claro que poderá haver, não é? E é sempre um risco de guardar as passos todas num sítio, mas a parte boa é que vocês podem sempre fazer um backup offline, assim como na cloud. Sempre é mais seguro que vocês guardarem no vosso browser, por exemplo. Em adição a isto, é claro que é sempre importante vocês mudarem a password de tudo, absolutamente tudo o que vocês comprarem. Porque, digamos, sei lá, os routers. Os routers, por exemplo, têm uma password mestra, que basicamente ou é 0000, ou é admin, ou é password, ou é letras todas minúsculas, ou é letras todas minúsculas, ou são quatro zeros. Por isso, muito cuidado e mudem a password do vosso router, mudem a password mestre do vosso router, ou pelo menos, hoje em dia, já o vosso, se calhar, provedor de internet vai fazer isso por vós, se vir que não é muito da vossa praia. No entanto, é bastante importante. Ele também adiciona que o keypass, o que é fixe, é que ele utiliza uma, digamos, uma palavra passe mestra, para desbloquear todas as palavras passos. No entanto, ele só pode ser, digamos, ele não é, não fica na internet, ele tem que ser posto numa pen, ou tem que ser posto num, tipo, num vosso disco rígido, não fica na internet. No entanto, para pessoas que utilizam tablets, telefones, PCs, aqui e fora, qualquer coisa assim, é mais chato e por isso é melhor ter o online manager, a não ser que vocês andem com a pen atrás de vocês o tempo todo, mas para meter a pen no telemóvel pode ser um bocadinho mais chato. Não é impossível, mas é chato. Ou vocês guardam sempre tudo nos três sítios, mas têm que pensar que, à medida que vão criando passwords, vão ter sempre que atualizar localmente e manualmente cada aparelho, ou então tem um online, algo online que podem utilizar o tempo todo. Pessoalmente, ele usa, por exemplo, o Keeper, porque eles ainda não foram aquiados, ainda, e todas as passwords estão localizadas no vosso cofre e estão isoladas uma da outra. Portanto, quer dizer que, se alguém invadir um cofre, não é um cofre cheio de passwords, é um cofre com uma password. Isso, sinceramente, é fixe. Outra medida crucial nos dias de hoje é implementar a autenticação de dois passos. Portanto, assim que conseguirem, em todas as aplicações que vocês tiverem, implementem sempre a autenticação de dois passos. O que é que é isto? É, por exemplo, vocês vão entrar no Facebook, vão entrar no Instagram, na vossa conta Google, na vossa aplicação do banco. Seja o que for, tem sempre que, ou mandar mensagem para o vosso telefone, ou pedir impressão digital. Isto é autenticação de dois passos. Ele pede a vossa password, mas, em adição a isso, e a seguir a isso, vai pedir uma autenticação biométrica, ou vai enviar uma mensagem para o vosso telefone para confirmar que fosteis vós que tentou entrar na conta, seja ela qual for, e assim cria uma camada extra de segurança. Claro que, para as pessoas que gostam mais do anonimato, utilizar sempre o browser Tor. O browser Tor, contrariamente ao Chrome, Firefox, Opera e afins, ele utiliza uma encriptação que vai fazer com que o que vocês, por exemplo, estão a pesquisar, ele vai baralhar lá no meio, entre a resposta àquilo que vocês estão a perguntar, sei lá, o Google e o vosso IP. Digamos que, a caminho, vai ficar tudo misturado e, quando chegar à Google, a Google já não vai saber quem é que fez esta pesquisa. É mais ou menos isso. Ou seja, vai ser sempre, de base, informação encriptada. É claro que não é 100% infalível, embora seja bastante bom, é talvez o melhor browser para isto. Em adição a isto, criar sempre ou ter sempre um VPN para adicionar uma camada extra de segurança. É claro que, se calhar, não é preciso ir tão longe, só para as pessoas que fazem, assim, algo mais... Menos próprio e menos legal é que, se calhar, precisa se preocupar com estas medidas todas. No entanto, sabem que elas existem. Em quarto lugar, ou em quinto, já nem sei, ter a certeza que as aplicações estão sempre atualizadas. Porque, se não forem atualizados, não tiveram atualizados e, se houver um exploit, se houver uma vulnerabilidade que exista neste programa, pode haver também pessoas que tenham malícia e criam um exploit para explorar, precisamente, essa vulnerabilidade e ganharem acesso ao vosso PC. Alguns antivírus já vêm com, digamos, updates de programas, assim que vêm, por exemplo, que há uma nova atualização, eles vão fazer automaticamente para ter a certeza que os vossos programas estão sempre atualizados. É claro que, na vida real, nós sabemos que drivers e isto tudo não é sempre perfeito, as utilizações do Windows 11 não é sempre perfeito. Enfim, nós sabemos que não é sempre bom ter as coisas atualizadas, mas, em geral, no global, é melhor que assim o seja. Ele também sugere que é melhor ter um antivírus para Android, porque, por exemplo, a gente sabe que os androids, dados que há muita gente que têm, porque são, digamos, open source, entre aspas, são muito mais vulneráveis a possíveis vírus ou malwares, ransomwares e isto tudo. Daí que seja muito melhor ter um antivírus para o telemóvel, embora não seja muito recorrente. Mas, honestamente, se eu vou pagar por um antivírus, que seja um antivírus que dê para o meu telemóvel e para o meu PC, assim, o dinheiro é muito mais rentável e para o meu tablet, para todos os aparelhos que eu tenha, porque se eu vou pagar, sei lá, estou a dizer um número calhas, 15 euros por mês, que se der para todos os aparelhos, pelo menos eu estou protegida em todos os aparelhos e esses 15 euros, digamos, dividem-se por 3 e já compensa, se calhar, muito mais dar este valor por mês, tendo a certeza que, ou, pelo menos tendo mais segurança nos vossos aparelhos. Por exemplo, embora, e é sabido, os iPhones são menos vulneráveis, no entanto, eu lembro-me de há 2 anos atrás, o meu primo teve um ransomware no iPhone dele, eu lembro perfeitamente que ele tinha-me telefonado a perguntar, a pedir como é que havia de recuperar as fotos dele e, basicamente, era impossível. as fotos dele estavam, não dava para ver, obviamente, estava só, digamos, um documento, como se vocês criassem um documento em branco, era para telemóvel, por isso nem sequer dava para abrir, tinha um ficheiro que não era legível e, ou ele pagava ou então perdia essas fotos todas. Portanto, não é que os iPhones sejam, melhor, os iPhones são muito menos atacados porque o sistema Apple é muito mais fechado, no entanto, não é impossível e, embora para Android seja sempre melhor ter um antivírus, não excluo as pessoas que usam iPhone. E, assim, de repente, acho que são aquelas dicas de cibersegurança mais pertinentes. Eu acho que tinha outra em mente, entretanto, mas esqueci-me. Se vocês se lembrarem de mais, deixem mais dicas, deixem em baixo. Como eu disse, este vídeo foi focado para pessoas que não tenham muita noção, por isso, toda a dica mais técnica é sempre bem-vinda. No entanto, é possível que as pessoas não entendam ou não percebam bem o que querem dizer, por isso, se conseguirem explicar de forma detalhada o que é que é e porque é que é importante, seria bastante agradecido. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de um grande like, comentem e subscrevam. Eu vejo-vos no próximo.